Salve galera, beleza? Como é que vocês estão? Bom dia a todos aí, bom domingo, né? Já começamos aqui o domingão, hoje tá chovendo aqui, é onde moramos, tá chovendo. Pessoal, duas novidades aí, que nem vou mostrar no título, é o novo game do PS3, é o MX vs ATV, é um jogo de moto, ele pega multiplayer local, é o modelo Alive, aí ele tem bastante mapa pra desbloquear, dá pra jogar pra dois, é um game bem da hora, pessoal. Alguns clientes já tinham pedido um jogo de motocross aí, pra o Playstation 3, aí ele tem as modalidades, ó, 250, 125, tem até outros tipos de, acho que é quadriciclo talvez. Estamos aqui na Game House, domingão de manhã, já tem um Benjamin aqui jogando o FIFA, né? FIFA 22 aqui. Esperamos que chegue o FIFA 23 logo, logo, pra Game Pass, pra gente colocar aí na locadora, né? Talvez no meio do ano ele apareça aí na Game Pass. Bom, pessoal, outra novidade que eu vou falar pra vocês, tô bastante feliz, ó, conseguimos aí pra nossas lives, esses bonés exclusivos, ó, truckers. Olha isso, ó, isso, como é bonito, a gente vai usar pra cada respectivo caminhão. As lives de ônibus a gente não utiliza, né? Porque é mais formal, mas tô bastante feliz, ó, se liga, cara. Muito legal mesmo. Consegui aqui na minha cidade, por um preço bem bacana. É, a gente passou no cartão e vai ficar pagando aos poucos aí. Tem da Volkswagen, Scania, Mercedes e Volvo. Bem legal, né? Esse é o mais novo game. Eu, por enquanto, tá só aqui nesse console, mas eu irei passar pra os outros dois PS3. É, pra galera jogar multiplayer local de... De motocross, beleza? Muito obrigado a todo mundo aí que apoia o canal. É, quem puder deixar o like nesse vídeo, ajuda bastante. É, mais um novo game aí. E futuramente a gente vai falar sobre outros jogos que eu pretendo colocar. Já tem um game que eu coloquei no Xbox One. É o Minecraft Legends, que é o mais novo lançamento aí da Game Pass. Só que... Ele é um jogo online, que também pega offline. Só que... É só pra um jogador, sabe? Aí eu vou mencionar isso em outro vídeo. Mas é isso, galera. Joguinho de moto aqui, ó. Deixa eu tentar dar um play aqui. Deixa eu ver, single play. Dá pra mudar o level. Quantos levels a gente quer. Tem todos os botões, ó. De acelerador do break. Eu acho que o acelerador é o R2. R2 acelera. Terminando o vídeo aqui, eu vou copiar pra os outros PS3 também. Esse jogo é alto. Vou tentar só com uma mão aqui. Vamos ver. Dirigir só com uma mão é difícil. Eita, danado. Bom, pessoal, é isso. Mais um game aí pra galera se divertir. Tem bons gráficos. Dá pra se divertir bastante aí. Quem pode deixar o joinha no vídeo, ajuda bastante aí, gente. Vamos deixar... Não vamos deixar essa... Esse sonho de Game House morrer, beleza? Lembrando que temos Playstation 2 aqui. Temos PS3. Bombapet 100% atualizado. Já estamos com o Bombapet atualizado aqui. Top demais. Esse nosso semana copiei pra duas pessoas aqui da cidade. Vieram atualizar o Bombapet com a gente. Salve, salve pra essas pessoas. E é isso, galera. Tamo junto. Quem puder deixar o like. Deixa o like. Fortalece bastante, beleza? Quem puder acompanhar nossas lives, nossos conteúdos. Agradeço bastante. Valeu. Tamo junto.